Olá gente, eu quero falar agora diretamente para você que acompanha meu canal, que é inscrito no meu canal, que tem aí estado junto com a gente. Eu estou lançando agora então para a gente poder melhorar nossa técnica de estudo e tudo de estudo, métodos, concentração. A partir da próxima semana vai estar disponível aqui uma playlist com timers para você cronometrar o seu tempo de estudo. Eu acho isso é muito legal. Sexta-feira, toda sexta-feira, agora a gente vai fazer o nosso Estúdio Comigo ao Vivo. O Estúdio Comigo ao Vivo vai nas sextas-feiras das 10h às 1h da manhã. Então você é convidado toda sexta-feira das 10h às 1h da manhã, você vem para o grupo ali que a gente vai estar ali utilizando essa técnica Pomodoro de 50 por 10 minutos, que é o que eu vou lançar a playlist. Eu já falei da técnica Pomodoro aqui no canal, domingo eu falei sobre isso e agora eu venho reforçar porque eu vou estar já disponibilizando essa playlist e você pode utilizar no seu estudo. Como eu disse, inicialmente serão vídeos de 1h que você vai utilizar para estar fazendo a sua cronometragem, do quanto você está estudando a sua sessão. Então, por exemplo, se você fizer uma sessão de 4h, você vai pegar esse vídeo, você vai colocar, vai ter o início lá, o time aparece na tela aqui agora, 50 minutos e vai fazer a contagem regressiva. Tem o com som de chuva, que é o que está aparecendo agora, é com som de chuva. A gente tem também a possibilidade de colocar com som de uma música ambiental e o som de uma música mais agitada aí para você que gosta de fazer, eu gosto de fazer exercício aí com uma música mais denso e tal para você concentrar. Então os 3 vídeos são todos para você se concentrar. Então se sairão 50 minutos, por exemplo, com música de chuva, vai aparecer na tela o timer, a mensagenzinha da dor é temporária e o cargo é para sempre. Conforme eu falei, a gente é concurseiro, então é uma coisa específica para nós, para nós, para eu, você que estamos estudando para concurso. Então vai aparecer o timer, você vai cronometrar, quando der os 50 minutos ele vai avisar, vai apitar, vai parar e vai trocar a música, vai colocar uma outra música para esses 10 minutos você descansar. Aí vai terminar o vídeo, mensagem final, retorne o vídeo para o ponto inicial e você vai retornar e vai voltar para fazer mais uma hora e mais um ciclo. Então se você vai fazer 4 horas, você vai fazer 4 vezes a sequência do vídeo de estar colocando o timer para você utilizar. E como eu disse, durante a semana você vai poder ver muito claramente como que eu utilizo o timer para fazer as minhas horas de estudo e você vai poder utilizar da mesma forma. Então não estude comigo, ok? Então está aí a playlist, tem as sessões de uma hora, primeiro eu estou lançando as sessões de uma hora, depois eu vou trabalhar para fazer uma sessão de 3, 4 horas de estudo para você não precisar ficar voltando o vídeo. Mas agora é para colocar rápido para você, para disponibilizar algo legal para que você possa já utilizar juntamente comigo, né? Tudo que eu coloco aqui é que eu utilizo. Então eu acho que é essa parceria que a gente faz. Então eu não vou colocar alguma coisa no meu canal que eu não utilizo, que eu não tenha feito, que eu tenha gostado. Então eu trago para vocês essa técnica Pomodoro 50 por 10. Para você que utiliza 25 por 5, vai ter também um vídeo 25 por 5 para você escolher e poder colocar para o seu estudo. Então que daí tem gente que gosta de fazer 25, descansar 5, 30 minutos, depois 25 por 5 também. Que a técnica Pomodoro se originou desse estudo 25 por 5, concentração de tarefa 25 por 5. Se você não assistiu, assistiu o vídeo aqui que eu falo um pouco mais sobre a importância de se estudar dessa forma. Está aqui acima, agora apareceu. Muito bem. Isso aí, então clique no link ali para você poder estar acessando aí o estudo completo. E esse é um dos projetos que a gente tem, então, que está lançando essa questão do estudo com um timer e com uma música de concentração. Música, chuva, som, seja algo que te concentre. E a gente está lançando agora também, eu tenho o quê? Eu sempre estudo com áudio. Novamente, algo que eu faço para mim, que eu trago para vocês. Eu sempre estudo com áudio. Eu gosto muito de escutar lei seca com áudio, coisa assim, mas eu gravo meus resumos e escuto. Então o que eu vou fazer agora, a partir de hoje? Eu busquei e não encontro uma constituição legal, uma constituição narrada. O que a gente tem é a constituição robô, que é a voz robô, ou a constituição falada por uma pessoa, mas falada metodicamente de uma forma que passa muito sem emoção. Eu acho assim, a gente está estudando para concurso, eu acho que quanto mais dinâmica na voz, a gente sabe que uma voz no mesmo tom, ela vai fazer você desconcentrar daquilo que está sendo falado. Eu acho muito interessante, então, a gente fazer uma narração. É isso que vai ser, vai ser a narração da Constituição Federal no canal do Miss Serem dos Concursos. Como é que funciona uma narração? Uma narração é assim, cara, é com empolgação, é mostrando os detalhes ali que podem fazer diferença. Eu vou fazer essa narração com aquilo que eu acho importante. Olha, presta atenção nisso. Esse ponto eu vou falar mais alto, entende? Então vai ser uma dinâmica, não vai ser algo morto, mas vai ser algo legal de você estar escutando para ir para o seu trabalho, colocar o áudio, colocar o vídeo ali para você assistir. E da mesma forma, estar trabalhando essa questão de aprender, aprender, aprender e escutar. A gente tem que aproveitar as horas. Então, eu uso muito de áudio para escutar em qualquer hora que eu estou, em qualquer momento, em qualquer lugar. Estou numa fila de banco, a gente pode colocar o foninho ali e estar escutando uma videoaula. Ou estar escutando, por exemplo, a lei seca, né? E a lei seca de uma forma que entra na nossa mente, que não fique aquela coisa monótona. Então, por isso que eu lanço, vai ser a Constituição Narrada. E eu preciso de vocês, tá? Eu preciso de vocês que o primeiro vídeo que eu lançar, eu quero que vocês deem o seu feedback e coloquem nos comentários. Legal, gostei, não tem que mudar isso, aquilo. E a partir disso, a gente vai aprimorando e fazendo a forma como você gosta. Então, essa é a importância do canal. Eu quero fazer alguma coisa que você goste, que sinta-se produtivo e que funcione para você e funcione para mim também. E a partir disso, também, eu posso melhorar aquilo que eu tenho feito para os meus estudos. Tá bom? Um grande abraço, Mr. M. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma notificação, nem um vídeo novo aí da série Sessão de Estudo também. Tá bom? E espero que você tenha um bom dia de estudo aí e bata suas horas líquidas, ok? Um grande abraço e fique com Deus, Deus no controle sempre. Um grande abraço e fique com Deus.